Ok, galera, tô aqui junto com o Tuak GB, porque hoje tô aqui... Mano, eu te chamei pelo seguinte... Mano, que que é... Não, peraí, peraí, Tuak, peraí, peraí, a porta abriu sozinha, mas que que é isso aqui, cara? Oxi! Como assim, Deus? Oxi, olha aqui no teto, que que é isso aqui? Tem um negócio aqui no teto. Oh, não tô louco não, galera, tem negócio aqui no teto, eu não tô louco não. Ó, ah lá! É, não, agora apareceu um negócio verde. É, então, tem um negócio ali. Mas é o seguinte, Tuak, a gente tem flashlight, que é o F, mas você não pode ficar... Ai! Que que é isso? Tá, ok, F flashlight... Ah, ok, Tuak, agora ferrou que eu não prestei atenção no que que o jogo falou. Tá, mano, x... Nossa, se a gente agacha, tem armário pra se esconder, e pra galera que tá se perguntando... Esse aqui é o Doors 2, Tuak, esse aqui é o Doors 2. O Floor 2... Calma, galera, eu vou continuar o Floor 2 sim, tá? Calma, eu ainda vou chamar o Toak pra me ajudar, mas eu tô... Eu ainda tô treinando lá. Mas, Tuak, esse aqui é o Doors 2, cara. Mano, olha o tanto que ele é bem feito, cara. Esse aqui é bem feito. Parece a casa... A casa... É... É, é, é por aí. Ô, Tuak, você sabia... Nossa, a porta já abri... O que é isso? Vem me esterar? O que é isso aqui? Oxe, Robux. Ô, ô, ô! Você não tá vendo esse daqui do lado, não? Eu vi, eu peguei o Bobux aí, ó. Tinha um Robux. Ah, então... Ah, o Bobux? É, o Bobux aí, tinha um Robux. Calma, aqui, ó. Tem mais, ó. É só você segurar esse. Segurei ele neles. Segurei, segurei. Não, mas tem um negócio verde aqui. Ah, não. Isso aqui é a bateria da lanterna. Essa lanterna tá carregada. Aí, ó. Pô, galera. Pô, galera. Chamei. Queria um cara pro player aqui, mano. O que é isso aqui? Um bagulho verde. Quem, mano? Olha essa merda aqui, né? Como eu descobri que era de lanterna. Adivinha? Tá, ok, Tuak. Mas é o seguinte. A galera tá com... Oxe, o que você fez? Oxe. O que foi isso, doido? Sei lá. Deixa eu aumentar mais volume aqui, galera. Tá no doido, já tá ótimo. Ué, tá... Caraca. Mano, eu tomei um susto, doido. Oxe, 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 oxe. Que merda foi isso, doido? Do nada. Peraí, Tuak, não vai abrir. Não, tu é maluco. Não, relaxa. Ah, vá, pô. Shift, você faz speedrun. Oxe, piscou. Aí, ó. Ai, Tuak. Que que é? Que que é? Credo, é o bicho vermelho. Cadê você, Tuak? Tá, Tuak. Você consegue reviver ou não? Não, vou ver, vou ver. Calma aí. Mano, que merda foi isso, doido? Oh, não. O instituído. Não, calma, galera. Calma, a gente tá analisando o Doors 2 aqui ainda. A gente tá analisando. Até dá pra... Dá? Não, não dá, porque eu preciso de 150 bits. Ah, nossa, não dá pra comprar bits com Robux. Não. Meu Deus do céu. Não, vamos ter que resetar isso aqui, galera. Pra terminar a Run 5, cara. Olha, pra que a Run 5 tem que demorar pra abrir? Nada a ver, cara. Oxi, galera. Que que é isso? Começou uma música. Mano, tá uma sala diferente aqui, ó. Oxi, que que é isso aqui? Oxi, mano. Esse Doors aqui tá da... Então, tá da hora esse aqui, tá, Tuak? Só pra falar. É, tá bem bonito. Tá bem construído. Ah, é uma música... Para lá, música. Sai pra lá. Copyright, Tuak. Ô, mas olha o tono de bits aqui, Tuak. Tá aqui a porta. Pera aí que eu tô pegando. Ah, isso aqui é bits. Não era pilha. Oxi. Ah, não. Ah, que susto. É bits, é um subwoox. É bits, é um subwoox. Caraca, que susto. Ah, entendi. Tuak! Run, Tuak, run! Sei lá, eu sou um corredor grande. Eu só tô correndo porque é um corredor grande. Ô, Tuak, tinha uma porta. Ele volta aqui, volta aqui. Vem pra cá. Vamos voltar, vamos voltar, Tuak. Calma. Cê tá... Isso aqui não piscou não, né? Pelo amor de Deus. Oxi! Corre, monstroi. Corre, corre. Ah, é que eu tô sem respirar. Calma, calma. Oxi. Pera. Será que o bicho começou na frente aí porque a gente já abriu essa porta? Ah, vem pra cá então, Tuak. Vem pra cá, vem pra cá. Da frente vim, da frente vim. Tá, ok. Que isso doido. Ok, galera. Mano, o que é isso aqui, galera? Ó, tem um banheiro aqui, Tuak. Tem um banheiro. Oxi. Tá, vou explorar aqui o lado direito, ver se você é bom aí. Beleza. Cara, não tem nada no banheiro. Oxi, tem banheiro. Oxi, aí, galera. Que quebrada, derrubada. Então, mas não tem nada aqui não, Tuak. Bom, pelo que eu sei, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. Corre, Tuak. Eu percebi que quando o bicho apareceu, eu fiquei meio louco. Então, nada a ver, né? Ó, vamos, Tuak. Vamos, 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 vamos. Ó, eu vou falar o seguinte. Quando piscar, a gente entra no armário, beleza? Tá, tá, tá. Esse aqui vai ter armário pra nós. O problema é... É isso. Da última vez... Tá, a porta, assim, que a gente tem que abrir, assim. Beleza, paramos da onda e a gente continuou. Cadê a porta? Ah, tá, aqui. Mano, o ruim que eu queria muito... Ah, moleque! Será que vai ter um piscinho? Ah, fi, esse jogo é bom, Tuak. Geralmente eu só trago jogo ruim pro canal, gente. Esse jogo ruim não tem piscinho, não, fi. Agora é sexta que tiver, fi. É, fi. Aí, gente, a gente deu azar, tá? A gente deu um azarzinho bem da hora, porque quando... Quando eu geralmente trago... Aqui, achei. Achou, bora. Boa. Beleza. Beleza, vou desativar a lanterna já. Ah, tá, galera. Nossa! Ó o tamanho do cadeado, Tuak. Meu amigo... Meu amigo... Ó, achei a chave, já achei, já achei. Achei a chave? Aham. Vamos colocar aqui, ó. E eu olhei pra isso daí... Nossa senhora. Você tem que abrir o cadeado e a porta, fi. Não tem dessa, Tuak. Não tem dessa, ó. Pois é. Bora, ó. Nossa, de novo. Não, velho, de novo. Tá, ok, Tuak. Relaxa, relaxa, relaxa. Olha os bits aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, Tuak. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque aqui, mano... Mano, tem que olhar 20... Mano, eu não sei como é que vai funcionar o psio daqui, hein, Tuak. Isso que me dá medo, cara. Mano, aqui achei. Dá um ruchadão, dá um ruchadão, vai. Bora, né? Ah, moleque, de novo. É sem portas, é sem portas. É sem portas, é sem portas, sim. Não tem nenhuma porta. Bora. Não, relaxa, relaxa, ó. Calma, calma. Me avisa se piscar, hein, Tuak. Pelo amor de Deus, hein. Eu também tô precisando de saber, né? Ó, de novo aí, ó. Mais uma room pra relaxar aqui, ó. Pra gente dar uma descansada, né? Um jazz aí, né, galera. É como aquele jardim lá, cara. É, então é como se fosse aquele jardim. Ou não, né? Porque aqui tem armário, Tuak. Cadê? O que tem aqui? Tem isso aqui, tá? Vamos pegar. Deixa eu pegar uma bateria aqui. Eu tô sentindo algo de errado, hein, será aí? Eu também. Tá muito quieto, doido. Esse jogo aqui... Mano, jogo que é muito quieto, Tuak, eu já tenho... Credo! Que que é isso? O que tá acontecendo, doido? Eu também não sei, eu também não sei. Calma. O que é? Acho que a gente não pode olhar pra ele. Será? Não, mas eu olhei pra trás e eu continuei levando dano. Eu tenho que olhar pra ele. Eu tô olhando pra ele, Tuak. Eu não tô tomando dano. Vai olhando pra ele. Mano, que loucura, doido. Que loucura. Tá, beleza. Consegui, consegui. Tá, ok. Meu Deus do céu. Tuak, minha vida tá por um triz. Eu também? Não, na verdade, eu me recuperei já, mas... Ah, ele recupera sozinho? Pô, tá mal bonito aqui, véi. Tá bonito pra caramba. Tá bonito, tem doido. Mas eu não quero muito ficar em Gandar Escuro, não, Tuak. Porque geralmente, não sei. Esse jogo, ele é bom. Se esse jogo é bom, Tuak, quer dizer que eles podem colocar um psiu bem tranquilamente. Pô, Tuak, sabe o que me dá medo? Não é um 50, não é? Vai ter a biblioteca, cara. Como é que... Ai, meu Deus do céu. De novo o bichão, de novo o bichão. É só olhar, só olhar, só olhar. Não tira o olho, não tira o olho. Tuak, você que tá com mais vida, abre a porta aí. Aonde tá a porta? Tá aqui do lado. Calma aí. Aonde, Dan? Abre aí, eu tô aqui, ó. Aí do lado, do seu outro lado. Aí, isso, valeu. Pronto, 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 pronto. Mano, na moral, veio um piruinho. Nossa senhora, cara. Esse aqui é... Calma aí, a vida é lá em cima ou lá embaixo? É lá em cima, ó. Ela regenera. Embaixo é a lanterna. É, sim, sim. Tô sendo burro aqui. Tá, Toque, bora, 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 bora continuar, cara. Bora lá. Me avisa se piscar, hein? Ah, tem que achar a DK. Chave. Ah, eu já tinha achado. Acho que tá aí. Aqui, achei. Aí, ó. Achei, achei, achei. Nossa, essa chave é a melhor chave, mais escondida do mundo. Tá devido, vamos ver. Beleza, ok. Mano, será que eu tô sentindo que vai dar merda? Oxe, essa sala já tava aberta. Que que é isso aqui? Aqui, 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 aqui. Oxe, Toque, pera aí, doido. Ué, tem outra entrada aqui. Oxe. Que que é isso, Toque? Tá, não vamos... Tem um porão ali, vamos pro porão. Ué, Toque, tem outra... Não, mas... Ué, já tem outro porão aqui. Oxe. Eee, Toque GB. Ué. Agora é oficial, Fih. Ah, não tem pilha aqui, pera. Ah, tá. Meu Deus do céu, Toque. Mano, será que esse aqui é um labirinto? E o outro porão que eu achei, louco? Não, não, relaxa, relaxa, Toque. A gente vai nesse aqui mesmo, porque esse aqui é da sorte. Ou do azar, Fih. Oh, Fih. Eita. Toque, acho que tem bicho aqui, doido. Mano. Sobe esse trem, doido. Aqui, que que é isso? Xiii. Ah, foi onde é que você achou, não foi? Não, não sei. Tá, ok. Mano, eu tô com medo de descer lá embaixo, Toque. Aqui, é, aqui foi onde eu achei, na verdade. Foi aqui mesmo. Ó, tem um, um Beats aqui. Ah, não tem nada, literalmente. Toque, pera. Oi, doido. Ah, tem aqui. Pera, pera, deixa eu ouvir, Toque. Tem um barulho pra cá. Isso aí, vai na frente, porque eu tô sem lanterna. Vixe, ferrou então, hein. Tá, Toque, calma, calma, calma. Eu morro, viu? Eu não posso me empreender, não, senão eu fico morro. Não, 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 relaxa. Se confia em mim, se confia em mim. Não. Nem eu. Toque, eu tô tentando ouvir pra ver se não vem nenhum bicho. Imagina se vem um bicho aqui, ele... Aí eu, ah... Eu não sei onde eu tô, não, doido. Onde você tá? Eu vou me pegar aqui, gente. Eu só passar aqui, você é gordo? Mano, eu sei lá do nada. Ah, então, aqui eu sou gordo, não é que eu consegui passar. Mano. Doido, onde que é a saída desse tempo? Vem logo, Toque. É, moinho. Você é gordo, né? Só passar de lado, passa de lado, de lado. Isso. Eu não consigo, não, né? Pula, pula, vai pulando, vai pulando. Minha lanterna acabou, Toque, ferrou. Olha o que você fez, Doido. Vem pra cá, vem pra cá então. Vamo por aqui, ó. Vamo por aqui, ó. Vem cá. Tá, beleza. Bora, 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 bora. Ué, Toque, ferrou, doido. Não, aqui. Aqui, Toque, aqui, ó, pra gente continuar. É aqui a saída, achei. Oxi. Tá, ok, a gente conseguiu passar, galera. Meu Deus do céu, cara. Oxi. Deixa o que é... Meu Deus do céu. Mano. É aqui mesmo, é aqui mesmo, é aqui mesmo, é aqui mesmo. Que isso, velho. Tá, a gente tem que subir agora, Toque, B. Bora, 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 bora. Meu Deus. Credo. Ai, Toque, corre, sei lá. O que foi? Vai, vai, bora. Credo. Mano, o que foi isso? O que foi isso, doido? Ei lá, doido, só sei que eu tava ouvindo um bagulho, eu falei. Corre, Toque, corre. Credo. Barulho estranho, doido. Ó, esse dico aqui, é bom esse dico? Credo, doido, o que foi? Espera aí, Toque, vamo pegar a loot aqui, né, seu... Seu louco. Tô looteando aqui, louco. Por que senão... Por que que você correu, Toque? Mas será que o cuidado não é pra isso? Ai! Eu não acredito. Eu não acredito. Não, pera, vamo ver se eu tenho beat. É hit kill. É, você tem beats. Será? Ah, eu tenho, vou renascer em Toque. Você não tem? Renasce, renasce, renasce. Cadê o revive? Aê, vá pra onde é que eu tô? Oxi, onde é que eu tô? Ah, eu morri. Ah, oxi. Eu destruí minhas pernas. Ô, aquele bicho ali era hit kill. É hit kill? Caraca, não pode olhar pra ele. Eu não acredito nisso, eu não acredito nisso. Olha o bagulho vermelho, assim, morri. Não, mas esse jogo aqui é bom, Toque. Esse jogo aqui é bom, hein. É bom demais, é bom demais. Deixa eu ver, será que dá pra comprar mais? Mas não, vamos ter que voltar, Toque, vamos ter que voltar. Eu não acredito, cara. Será que tem como comprar beat? Ah, não, player ganhou. Ah, você já saiu, né? Ah, já saiu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Toque, veio uma aranha na minha cara, doido. Credo, doido. Tomori, né? A Tamanta, sei lá que desgrana é isso, doido. Ó, meu Deus do céu, Toque. Tá, ó, a gente, galera, a gente passou por muito desafio, morremos umas cinco partidas, mas a gente tá viva ainda, galera, tá viva ainda. Ah, tamo na 22, Mr. Agara, né? Tamo na 22, ó. Meu Deus do céu, Toque. Meu Deus do céu. Só vamos logo, só vamos logo. O que é isso? O que? Sei lá, deu um negócio da... Ai, Toque, o que é isso? Eu vou abrir essa porta. Você tá doido? O que você fez, doido? Mano, meu Deus, que merda ruim isso, doido. Toque! Se vira, Toque! Toque! Mr. Agara, você me matou, cara. Foi com o maçã. Foi com o maçã. Caraca! Ah, não, eu não acredito. Não, pera aí, Toque, eu tenho que pelo menos... Oh, você pegou a 1,23, pelo menos. Não, pode... Mano, passa esse negócio, pelo menos até a 50. Credo, Toque, você acha que eu sou o quê? Mano, que jogo difícil, doido. Mano, você viu o quê na sua visão? Eu não vi, eu só vi, eu só vi entrar dentro do armário e ainda bem. Não, eu, tipo, naquela hora lá, doido, eu fiquei em choque. Credo, doido. Mano, foi um bagulho. Se lá aparecer alguma coisa dark na minha tela. Eu, hein, doido, eu tô até com medo agora de jogar esse jogo. Credo, galera, isso aqui é o Doors Modo Impossível. Então, tá muito mais difícil do que o Doors isso, doido. Credo, doido. Olha! Meu Deus do céu, Toque. Caraca, tá, Toque, vamos ver, será que eu vou chegar até Kroon, doido? Não, doido, sai fora, a gente vai ter que chamar mais galera pra jogar isso aqui. O que que era isso, doido? O Gred? Quem que é Gred, doido? O que que ia acontecer, doido? Não, Toque, não, 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 não tem mais coragem pra jogar isso aqui não, doido. Se o Doors aqui, eu não vou, não, sai fora. Eu tô fora, Toque, eu tô fora, eu desisto isso aqui. Se faz isso, doido. Oxi! Não abra portas muito rápido. Pera aí, não, dá pra dar revive, Toque. Ah! Dá pra dar... Ixi, Toque. Olha onde é que eu spawno. Ah, aí, ó. Beleza, mano, não, Toque, não, Toque, pera aí, doido. Que que é isso aqui, cara? Caraca, Toque, não pode abrir porta muito rápido. Que jogo que é esse, doido? Oxi! Aí, ó. Isso aqui é mais bom, isso aqui nós já sabemos o que a gente faz. Caraca, Toque. Tem pilha atrás de você, hein? Não, pera aí, nossa, olha o tamanho do corredor, Toque. É um corredor pequenininho, sabia? Caraca, aí, ó, porta. Mano, credo, Toque, que que é isso, doido? Você não pode abrir porta muito rápido. Não, Toque, que que isso aqui? Esse aí realmente é o modo hardcore dele. É o modo imposs... Ai, ai, caraca, que 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 é isso? É o bicho lá do The Rake, não é? Oxi, não, mano. Não tem como. Ô, galera, esse jogo aqui não tem como zerar, cara. É impossível. Não tem como. Mano, olha o bicho do Discord. Eu tô vendo, Toque, eu tô vendo. Mano, não, pera aí, Toque, não, 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 esse jogo aqui, esse jogo aqui... Não, a conclusão que eu cheguei, Toque, é que esse jogo não tem fim, não tem como zerar. A pessoa que zera isso aqui, mano... Não, é bem difícil, né? É doido, é isso aqui, agora eu tô morto aqui, não dá nem pra renascer, não dá pra fazer nada, Toque. Meu Deus do céu, nossa senhora, cara. Não, pelo amor de Deus, galera. Eu desisto isso aqui, Toque. Você quer falar alguma coisa, cara? Porque eu já tô cansando, cara. Cara, eu achei difícil pra cara esse jogo, meu Deus. Mano, isso aqui é doido. Mais difícil do que o próprio Dois. Eu vou chamar pro vídeo do Floor 2 mesmo, Toque. Esse Dois aqui, modo impossível, Dois 2, sei lá. Cara, eu não quero nunca mais entrar nesse jogo aqui, Toque. Meu Deus do céu, mano. Ah, você vai entrar? Oxi, a porta abriu, doido. Qual porta? Olha lá, a porta abrindo, credo, piscou. Oxi. Oxi, bicho tá abrindo. Ah, bicho, né? Oxi. Que merda de bicho é esse? É um urubu, sei lá, tá bem. Um gavião. Mano, quem que tá jogando, Toque? Oxi. Mano, é isso aí, galera. Muito obrigado por você que me assistiu até aqui. Esse jogo é louco, esse jogo é impossível, cara. Tô fora de jogar isso aqui. Valeu, falou, fui e tchau.